Opa, daí? Aqui é o Andrew, começando aqui mais um episódio de The Art. Nesse episódio vamos... Eita, tem um ovo aqui? Impressivamente tem um ovo aqui. Caraca, o ovo. É, o Boratão botou um ovo, cara. Como assim? Tudo bem. Bora pegar. Primeiramente, eu já vou pedindo like. Inscreva-se, compartilha, comenta. Ok, só isso mesmo. Nesse episódio vamos tentar pegar ferro, na verdade. Quer dizer, domar um animal para pegar ferro. Aí. Um animal, né? Um dinossaurinho, né? Eu pensei em domar um voador primeiro, só que o ferro tá muito complicado, tá muito importante. Tá faltando. Eu garnizei um pouco o meu inventário aqui. Tá limpo até. Eita, o que eu fiz? Burrice. Vamos iniciar a procura aí de um... Um, com o nome dele. Um anquilo? Um anquilossauro, isso mesmo. Como eu falei, né? Eu queria ir com o domador. Com o voador. Domar ele, só que não temos. Vamos com o Terêncio. O Terêncio tá com pouca vida. Ele não recuperou, caraca. Ficando um pão parado aqui. Ele não recuperou aqui. Tenso. Ah, eu esqueci. Vamos tirar essas coisas. Sinceramente, eu não me lembro que tem um quilo. Não me lembro mesmo. Terêncio tá bem um pardinho aí. Torcer pra gente não morrer. Só vamos. Só explorar aí. Procurar um quilo. Domar um quilo. Pegar fé, ó. Vai ser top, hein? Meu Deus. Tem um Teresinosauro level 100 aqui na frente. Level 100, cara. Olha, é que bem aquilo lá mesmo. É level 100, maluco. Eu vou tentar não passar grudado, né? Eu vou tentar passar aqui longe. Então, beleza. Eu... Eu vi na internet ali um lugar que spawna um quilo. E pelo que eu vi, ele spawna em qualquer lugar. Ele spawna muito comum o spawn dele aqui por perto. Então, eu vou só andar por aí. E vamos ver se acha um. Porque eu não lembro de ter visto ainda. Vamos andar na floresta aqui vai ser top. Nossa, lugar muito bonito, cara. Mata ele. Ótimo. Tá rodando a 65, 70 FPS. Mas parece que tá 30, cara. Não sei o que tá acontecendo. Ó, um tatu azul aqui, cara. Bonito, bonito. Aprovo. Olha só. Bonito também, cara. Mata ele. Parece que é pra achar rápido eu to ensinando aquilo aí. Porque pra domar demora. Não, não. Mentira, não demora não. É, se achar muito rápido o vídeo já fica pequeno. Cara, que lugar bonito. Ah, não, não. Me lembrei daqui. Aqui é onde eu morri com o Teresino no episódio passado. É, vamos andar por aí até achar aquilo, cara. Porque tem que achar sem aquilo. Sem aquilo não vai dar, não. Não sei porquê, mas tô sentindo que nessa região tem aquilo. Que barulho foi esse? Ah, deve ser esses mosquitos aí. Parece que foi um... Olha lá, um Rex branco, cara. Que lindo. Vamos ver o aníquilo. 80, meu Deus. Cara, eu vou domar ele. Nossa, esse Rex aí... Não, cara. Eu preciso de um... Tranquilo. Só tô no Arc Flash aqui. Cara, que bicho feio. Cara, só tô no Arc Flash. Eu queria muito domar aquele Rex. Não, já volto, Rex. Já volto. Vai ser muito pouco tempo pra eu voltar aí. Ó, um Spino aqui. Caraca, olha esse Spino. Que louco. Nível 12. Ah, que pena. Nossa, mas esse Spino é azulão, cara. Azulão com laranjado. Muito top. Muito top. Ó, um Carno laranja ali embaixo. Ó, cadê os aníquilos, cara? Eu achei um Tatu aqui, mas cadê os aníquilos. Ok, desse aqui. Bora matar esse Carno aí. Eu nem vi o level dele. Bora ver. Eita, eita, eita. Cara, na level 12. Vamos matá-lo. Ó, achei muito bonito ele, cara. Top. Ô, Carbonellus. Ok. Ó aqui os Raptors brigando com o Mothrake. Eu vou enfrentar aquele Teresina ali. Ele é level 12. É fácil. Só que Teresina, não assim. Luzas selvagens são absurdas. Terence level 120. Aí sim. Vamos matar aqui a Teresina. Olha lá. 50 de dano, cara. Level 12 dá um dano alto ainda. Absurdo. Olha o tamanho disso, cara. Parece que é pequeno. Mas é grande pra caramba. Vamos... Vamos procurar aí o... O grande aqui, o Lossauro. Caraca, olha um Raptor Tech aqui na frente. Ele se escondeu atrás dessa pedra aqui. Level 76. O top, né? Mas... Level mais alto se for dar mal um Raptor Tech. Os Tech ultrapassam o level máximo, né? Dá pra pegar um bem forte. Vamos continuar a exploração. Deixa um aqui, né? Pô, aqui tinha Rex, né? Vamos só dar uma olhada pra ver se aparece. Não tem Alossauro e Rex aqui nessa região. Olha o Rex ali. 36. Ah, tá ok. Mas tem aquele outro lá, né? Esqueci o level do outro. 80 e poucos, né? Top. Aquele outro branco, né? Muito bonito. Vamos continuar a exploração. Olha só. Nem andei direito e tem... Uma Explore Note aqui. Tinha esquecido isso aqui. Vamos pegar ela, vamos ver aqui qual que é, né? Eita, essas árvores chatas. Pô, cadê? Cadê? Cadê a caixinha? Ah, o vidrinho aqui, ó, não é caixinha. Vamos passar. Olha só. Cara, muito massa aqui. Muito bem feito, né? Vamos continuar a exploração. Até se esqueci o nome do bicho. Tranquilo. Ai, meu Deus. Tem um carno alfa aqui. Cara, assim, eu nem cortei direito. Eu olhei pro lado um laranjão. Olha, olha, olha. Sai, 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 sai. Né, pô? Carno alfa. Não, não. Cara, carno alfa, velho. É muito perigoso isso aqui. Olha. Não. Vamos sair daqui. Ele tá vindo pra cá. Corre. Cara, ele parece na minha frente, do meu lado. Não sei como que ele me atacou. Tá, se vinha o raptor alfa, talvez ataque, né? Mas o carno é tenso. Cara, fiquei com medo agora. Imagina se perde esse Teresina aqui. Ou Terência, né? Acabou-se. Então, bora continuar a exploração aí. O que eu falei? O que eu falei? Olha o que tem ali. Tem um raptor alfa, cara. Meu Deus. Não, vou até esvaziar o inventário. Eu vou enfrentar ele também. Caramba, eu tô com medo. Não, vai, 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 vai. Não dá nada, não dá nada. Eu ia falar que ele tinha tomado dano nos machopes, né? Mas é machope. Isso bate no machope, Zé. O problema vai ser se ele for atrás de mim, cara. Olha, esse aí tá ali pro lado. Opa, ele tá sangrando, tá sangrando. Olha, eu pensei que tinha matado. Boa, que lindo. Nossa, cara, me deu um medo. Ó, 20 níveis. Boa, mas acho que esse aqui ganhamos também, né? Ok. Eu tava pensando aqui. Eu acho que vou na Ilha dos Herbívoros tomar o Ankylo. Porque eu não quero nas montanhas, né, pô? Montanha é muito perigoso. Então eu vou na Ilha dos Herbívoros. Eu acho que... Eu não me lembro direito onde quer, mas acho que atravessar esse pântano aqui e vai por essa ilha já. E vou aumentar esse nível primeiro, né? Antes de ir lá. Um pouco mais de vida aí, né? Dano, sem dúvida. Aí, ó. 600 danos. Um pouco mais de stamina. Velocidade. Ótimo. Acho que... Tá bom. Nossa, que cagado. Peguei uma besta. 7 níveis. Boa. Não vou aumentar a vida, né? Em 400. Pra mim já é bastante. Tá, velocidade. Se não me engano, pra passar no nível 100 tem que matar, né? Os chefões. Mas eu quero matar os chefões do seriado aí. Eu não tô andando na água porque faz um barulho do caramba essa água aqui. Então eu vou cortar aqui. E agora que estiver perto dos herbívoros ou acontecer alguma coisa importante, eu volto. Ok. Tô aqui de volta. Tem uma ilha ali. Só que eu me lembro que tem as ilhas do carnívoro também. Eu não sei se aquela ali é do carnívoro ou herbívoro. Cara, eu acho que é do carnívoro porque dos herbívoros são... é menor. É menor a ilha deles. Eu tô com um leve medo de ir lá. Ah, e tem águia. Águia e carne aqui na frente. Eu vou tentar matar eles. Ok. Foi mais fácil do que eu pensei. É, aumentou muito o dano da carinha aqui. Vamos continuar aqui andando reto até achar a ilha do herbívoro. É, eu tô com medo que fique de noite. Se ficar de noite, talvez eu espere até passar o dia. Porque gravar de noite é uma discórdia. É horrível. Eita, alguma coisa grande ali na floresta. É, tem que atravessar isso aqui, cara. Como que eu vou atravessar? Eu não faço ideia. Ah, lá. Tá bom. Eu vou por lá, então. Ok. É, apareceu mais um carno alfa ali na frente. É, eu vou atravessar aqui, mas... Aquele carno alfa vai atrapalhar. Queria ir um pouco mais pra frente pra atravessar, mas... Tá muito top esse tego, cara. Vou dar mais aqui esse tego também. Daqui a pouco. Ok. Achei um explore note que passei por cima e nem vi direito. Tava do nada, meio do nada. Tá de noite já, né? E ar tropeou lá. Ok. Bichinha chata. Então, eu não sei onde que eu tô. Mais ou menos, eu sei, né? Só sei que tá muito escuro. E eu não achei a ilha dos herbívoros. Tá ficando tenso aqui, porque o mapa não mostra. Deixa eu ver o mapa de volta. Ele não mostra. Será que eu passei por ela? Eu vou ter que ver o mapa da internet. Já volto, então. Ok. Eu fiz uma cagada absurda. Simplesmente. Eu vi na internet, né, que é a ilha dos herbívoros. Tá lá perto de casa. Lá longe. Lá pra baixo do mapa. Mas aí, eu pensei que tava junto, né? A ilha do carnívoro e herbívoro, mas... É burriso, sabe? É burriso. Um século. Cheguei aqui. Olha lá. A ilha do... Ai, tá até alguma coisa ali embaixo. Ó, um raptor alfa ali. Interessante, hein? Olha lá. Tá fazendo animação, né? Que massa. É o novo estego. Eu play. Tá, eu tô com mais vida e mais dano que antes, então tá mais fácil. Pela lógica. Eu vou ajudar o estego ali a matar. Ô, raptor não. Fica aí atrás de mim, não. Não gosto disso. Meu Deus. Agora eu tô pesado. Aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Ótimo. Foi fácil. Ó, muito bonito esse raptor alfa. Ele era branco, cara, não é? Vou confirmar pra ver aqui, dá. Ah, não deu nada? É, eu tô de um inventário. É, é isso mesmo. Ah, alguém... Roupa, né? Olha lá. Que susto, cara. O bicho voando. Como assim, velho? Aquilo é? Um bronto? Deve ser, né? Caraca. Não, é normal, né? Eu sei que o arco antigamente tinha isso aí... Assim, era... Era uma coisa que veio um piteiro voando. Era um bronto voando, sim. O vés piteiro era pronto voando antigamente. Acho que aqui é bom pra atravessar. Eu vou esperar recuperar a estamina, cara. Tem um barulho ali na direita. Eu já vi. Mais supernótico aqui. Pega, 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 pega. Um ovo desse teu aqui. Ah, não consigo subir. Por que não consigo subir? Aí, deu. Beleza. Caraca, isso. Estranho, cara. Não consigo subir ali. Ótimo. O que que é? Hiena, cara. Nossa, hiena feia. Mentira, é bonitinha. Ok. Vamos procurar aí os anquilos agora. Aí. Cara, cadê os anquilos? Eu me lembro que ficava aqui. Andando bem aqui. Não, tô preocupado. Eu já volto. Aleluia, cara. Olha lá. Olha lá os anquilos. Três, dois anquilos. Até que enfim, cara. Nossa, eu confesso que fiquei preocupado. Porque se eu não achasse esses anquilos aqui, teria que subir na montanha, cara. Vambora ver o level deles, se não vier ainda. Eita, eu não acredito, cara. 4 e 16. 4 e 16. Não, calma aí. Eu vou matar o... Não, não sei. Vou matar esse Bronto de uma vez, cara. Ah, foi longe agora. Macanagem isso, hein? Ótimo. Morto. Esse aqui é o level 4, né? Se for, eu mato ele. Não, 16. Vou matar o level 4 primeiro. Fechar o level 16, né? Ok, bora sair daqui. Ah, eu sei que tem Spornhaut bem aqui. Pede. Meio do nada, cara. Vamos ver quem vem. Caraca. Mega malania. Mega... Mega malania. Mega lania. Ah, boa. Mais um aqui. Vamos ver o level dele. Ah, tem outro ali também. 32. Ah, melhorou muito já. Esse aí, então. Ok, andando mais se o level 32, é. Perceba não ter visto errado. Ai, beleza. Cara, agora eu vou... Opa. Vou correr um pouco mais aqui. Pegar, deixar neutro. Neutro. Ah, vou fazer longe. Neutro não. Passivo, né? Isso. Pegar a besta. Besta nova aí. Serada. Mete flechado no Anquilo. Cadê o Anquilo? Olha aqui. Taca-me. Taca-te-me. Nossa, Anquilo é... Fichinha da máquina. Fichinha. Fácil demais. Oh, é eu aqui não. Olha lá. Dependendo do que ele vai dar, eu vou... Oh, desmaiou já. Ó, foi muito fácil, cara. Aranja com preto. Aumenta mais dano, né? E velocidade. Tá precisando. Ó, será que é o Anquilo que tem pouco torpor assim? Susto, cara. O barulho bizarro. Vamos colocar aí. Vamos ver se ele levanta rapidão que nem os outros. É, é. Vai demorar um pouco. As coxas balançando. Ui. Muito massa, cara. Ok, eu fiz uma jangada. Aí, ó. Vamos. Olha isso. Tem um barão ali. Oh, que bonito, cara. Azul. Oh. Eu tô vendo errado. 108. Caraca, ele é azul mesmo. Eu tenho que vontade de domar. Vou colocar a jangada aqui e torcer pra ele não bater. Eu não tô vendo nada, cara. Tô pensando em... Enquanto tá domando ali, ô, carinha. Piteiro. Ok, se achar um piteiro, leve alto. Eu vou domar aqui. Vamos ver aqui de zaleia. Tem um monte ali. Olha, que susto. Pensei que era um piteiro, leve 104. Opa, opa, opa. Eu achei um piteiro leve o 40 aí. Bem que ele mesmo. Olha lá. Fêmea leve o 40. Ok, a hora que ele pousar, vai ser ele mesmo. Ah, o Anquilo. Ele falta um pouquinho pra domar. Ó, o Anquilo aqui. Falta um pouco pra domar. Tá ali, boa. Ele vai ser domado aí. E a gente vai tá domando o piteiro lá, rapidão. Corre lá, corre lá. Eu já fiz boleadeiro aqui. Vai, pega a velocidade. Não, 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 não. Aí. Caraca, deu muito dano. Boa, ó. Duas flechadas só. Ó, tô muito pressionado com isso aqui, cara. É muito forte. Ó, domou. Beleza, boa. O Anquilo Sauru leva 40. Tem que ver um nome pra ele. Que eu respondo mais dois. Eu não sei se eram os mesmos, mas acho que é o novo. Não vi o level deles ainda. Oito. Dois levou oito? Não, não é possível. Oito. E oito. Caraca, até o... Até o Parasauro leva mais alto. Vou colocar ele no bote ali. Opa, vai pra cá. Só o nome do bote aí. A jangada do bote, né? Ah, vou colocar com acompanhamento mínimo. Beleza. Vou colocar eles aqui. Ah, só alterei isso, né? A aeronauta vai seguindo. Ah, não, ele saiu. Esqueci. Pera, mano. Ah, vamos colocar ele ali primeiro. Devemos parar de seguir. Melhor. Coitado dele. Bora. Bora pra casa. Agora sim. Ah, não, ele caiu. Ah, não. Que susto. Bora pra casa. Na hora de chegar ali em casa, eu volto. Só acho que vai ser alguma coisa interessante, né? Aparecer uma baleia assassina alfa aí. Eu volto se aparecer isso. Meu Deus. Meu Deus. Apareceu. Apareceu mesmo o que eu falei. Como assim, cara? Volta pra água. Volta pra terra. Volta pra terra. Velho. Olha isso. Cara. Por que eu fui falar isso? Entra aí. Sai. Sai do bote. Sai do bote. Cara, apareceu uma baleia mesmo. Cara, do nada. Você tava bem de boa, né? Olhando o celular. E do nada. Ah, velho. Não. Morre, cara. Beleza. Top. Cara, mas como assim? Ok. Deixa eu pegar o barquinho de volta. Eu vou ir pela terra aqui. Mas eu vou ir bem pela costa aqui. Porque ele é muito lento, cara. Imagina. Eu só fui até ali. Ele demorou um ano pra ir. Mais um ano pra voltar, cara. É tenso. Porque ele é muito lentinho. Vamos com o barquinho aqui pela costa. Daí. Vai ser mais rápido até. Ok. Chegando em casa. Ah, uns 20 minutinhos de barco aí. Chegamos em casa. Oh, segue. Conseguimos. Domar o grande aquilo. Objetivo concluído. Se estabelecer aqui. Guardar um quilo. E encerrar o episódio, cara. O episódio que vem eu... Não sei o que eu faço ainda. Mas eu acho que eu vou fazer os dardos, né? Tudo certinho. Pra domar já o T-Rex, cara. Vai ser top. Arma dardo, né? Arma que atira dardo. E vou usar essa aqui também. Essa besta aqui. Muito boa. Me impressionou muito nesse episódio, cara. Fiquei, assim, bem impressionado mesmo com essa besta. Foi top. Ok, chegamos. Ah, fazer a cela do Ankylo, né? Também. Mas vai ser no próximo episódio. Não vou fazer nesse. Fazer em off, na verdade, a cela do Ankylo. Tem que organizar os bichos, né? Tem que fazer uma base... Eita, que susto. Fazer uma base maior aqui. Bem certinho. Lugar pra eles. Tá aumentando a nossa base. Mas não vai ficar pra esse episódio. Vai ficar pra algum outro episódio aí. Finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like. Inscreva-se. Compartilha. Comenta. Comenta é importante pra mim. Eu gosto de ler comentários. E é isso. Então, tchau. Falou. E até mais.